Rush! Estamos aqui na Barra da Tijuca, no canal do Marapendi, com o instrutor Joca e o monitor David. Vamos fazer uma técnica agora, segurando o chute lateral na altura da costela do seu adversário. Ok? Vamos lá. Joca vai chutar na altura da minha costela, vou fazer o deslocamento para a lateral, mão atrás da nuca e vou puxar para o joelho. Aí, saí. Vamos lá, para o outro lado. Vamos lá, chutou. Saí na lateral, mão atrás da nuca, puxei para o joelho. Agora vou fazer uma variação. Chutou, saí, mão atrás, joelho na altura da costela, aqui por baixo, na cintura. Chutou. Vou fazer aqui. Chutou. Piso do deslocamento. Mão na nuca, trouxe para baixo da costela dele. Já voltei atrás com a perna, puxa na barriga. Piso do deslocamento. Mão na nuca, trouxe para baixo da costela dele. Já voltei atrás com a perna, puxa na barriga. Vai! Bom galera, pra vocês que gostaram Vá lá no nosso canal do Youtube Compartilhe, deixe um like lá Muito agradecido Achei!